Desde o tempo de menino, oi, sempre fui muito morfino, magricelo, bem sufrido, pra piorar meu dilema, pescoço de sirema, este é o meu habilito. Menino, eu não vou negar na arte de namorado, eu me esqueci, oi, sem nascimento de criança nem tinha mais esperança de me casar com ninguém, além de desengonçado, oi, o cheiro era muito acanhado para chegar em alguém, suava, sentia as dedos, tremeia igual vara verde, não falava, não vinha, festa, festa eu quase nem ia, oi, dança também não sabia nem mesmo o forró, bota, e quando eu ia, coitado, eu era sempre enjeitado, passava a noite só, além de ser ruim de prosa, oi, tinha uma fala funhosa, feia, que dava dó, mas o tempo foi passando, e eu fui me acostumando a viver mesmo sozinho, até que Deus teve dó, oi, até que Deus teve dó, por me ver assim tão só, pois arguei meu caminho, uma cabocla formosa, bonita igual uma rosa, e junto formei bonito, mas vocês precisam ver, é, mas vocês precisam ver, porque só vendo pra crer o que o povo falava, com o modo eu sei, meio feio, pro modo disso eu creio, é que ninguém conformava, no dia do nosso casório, oi, precisa ver o falatório que eu lhe discutava, os diziam, foi catimbo, daqueles de dar um nó, foi macumbo, e não foi boca, foi mandígua, simpatia, ele não tem categoria pra ganhar esta cabocla, talvez só por interesse, ou ele nem percebeu, mas Rita deve ser louca, olha, o padre sacristão, que se dizia, Cristófio Mozambor de El, se for macumba que foi, se não for, Deus me perdoe por esse pecado meu, mas só por obrigação é que faça as puniões de Rita e Bartolomeu, mas eu nem dei confiança, nem Rita deu importância àquelas línguas martitas, casei-me, somos felizes em tudo que o povo diz, nem eu nem ela acredita, e como eu não sou bonita, oxe, como eu não sou bonita, eu por isso mesmo acredito, eu fui a muito escutudo, ah, pois me casei com Rita, uma cabocla bonita, oi, Raquel, uma cabocla bonita, que Deus fez o carnudo, peito grande, perna grossa, traz meu almoço na roça e nós se dá bem em tudo, Rita é o peixe, o arreio de cabocla, de olhos verdes, minha estrela de cinema, presente que Deus me deu, ela é mais alta que eu, mas pra tudo tem esquema, o bom é que nós se amamos e quando nós vamos pra cama, a altura não é problema, pra nós não tem lugar certo, esteja longe ou perto, qualquer lugar é lugar, a hora também não conta, é quando nós se levanta, é quando nós vai deitar, anjo e se a vontade engrossa às vezes ainda lá na roça, quando eu vou almoçar, um sol quente dá molesta, olha, um sol quente dá molesta, sua correndo na testa, sentindo quebra no braço, sem ter nada na barriga, as tripas pegando briga de tanta fome que eu passo, mas quando fica espiando, que vejo Rita chegando, acaba todo cansaço, balançando a cabeleira, dando toda a farceira com sorriso tinhoso, só mesmo pra provocar, Rita começa a falar, o armoço tá gostoso, como quem quer um chamego, Rita diz, vem logo, né, eu fico todo manhoso, e quando nós se aproxima, hein, e quando nós se aproxima, não torce o pato pra cima, como cachorro pro pescoço, é minha nega pra cá, é meu neguinho pra lá, ela me morde o pescoço, embaixo do zumbuzeio, nas boitas de marmeleiro, esqueça até o armoço, menino, nós se aburvela, ela com eu, eu com ela, e tá rolando no chão, é o suor escorrendo, Rita fica dizendo, neguinho, não faça isso, não, mas ela que me aguarde, seu par, ela diz, covarde, tu vai me deixar, não, ligeira, eu tiro, derrita, o seu vestido de chique, nós esquenta igual o braço, olha, a nossa doideira é tanta, que os passarinhos se espantam, começam a bater as asas, diz, pois, nós, boia, não posso, não posso, eu como armoço, Rita bota pra casa, diz, pois, que ela vai se embora, olha, diz, pois, que ela vai se embora, olha, André, eu fico com tantas horas, doidei pro tempo passar, se eu falar, tu não acredita, é só saudade de Rita, vontade de namorar, aponta, pois, que eu já, oxe, fogo de Rita, é tanto que nós já vai balear, pra alguns pode ser loucura, mas com nós não tem friscura na hora de ser amado, nós grita, nós fala harto, nós pula e nós dá sarto, se dane quem não gostar, e não faz merda no chão, pra não rasgar o colchão e a cama se quebrar, às vezes o povo critica, é, amigão até faz cutrica, tudo inveja de vizinho, mas eu agradeço a Deus, tudo de Rita é pra mim, olha, e se um caboclo se engraçar com ela, olha, e se um caboclo se engraçar com ela, oxe, eu cabo danado e do fim, valeu, aventura, você tá aqui. Tchau. 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 Tchau.